O grande fluxo de veículos pesados nas rodovias do nosso estado de Mato Grosso traz o progresso. Mesmo em momentos difíceis, os caminhoneiros levam a grande parte do escoamento do estado. Viemos até a rodovia para saber a opinião dos caminhoneiros, eles que são os heróis das estradas, para saber se eles estão com medo ou não dessa nova pandemia do novo coronavírus. Nessa pandemia a gente trabalhou normal, graças a Deus passamos por essa, está passando todo mundo. E por enquanto, na nossa rota, que eu moro no Maranhão, na minha rota que a gente faz sempre Belém e São Paulo, está tranquilo por lá, é poucos casos que eu vejo falado de caminhoneiro com esse problema. Mas fora isso, a precariedade que a gente acha é sobre rodovias, rodovias que não ajudam muito no transporte da gente. O caminhoneiro mesmo na estrada foi infectado com o novo coronavírus. Eu estava com um parceiro em São Paulo e ele vinha de outro estado e veio comigo de carona e eu peguei, ele dirigia também, graças a Deus, e passei mal, febre, falta de ar e foi questão de 24 horas, eu senti os sintomas todos. Outro caminhoneiro, Valdir Santana, que está há 30 anos nas estradas, deixou um alerta a toda a população. Para os amigos das cidades, em tudo quanto é lugar que a gente passa, é o seguinte, gente, vamos trabalhar, a gente tem que ter o cuidado sim, usar máscara, usar álcool em gel e tal, nas mãos, mas vamos trabalhar, vamos sair de casa, quem tem que trabalhar, vamos trabalhar, não vamos ficar esperando R$ 600 do governo não, porque isso aí uma hora vai acabar, certo? Então eu acho que a gente tem que pegar, a gente tem que trabalhar, certo? Tem que ir à luta, tem que trabalhar, esses políticos têm que pensar um pouquinho mais na gente também, certo? E ele saber que o deles vai vir todo mês, o da gente não, se você não correr atrás, e na crise que está hoje, não é uma família que passa com R$ 600,00, viu? Então, neguinho tem que saber que vai ter água, vai ter luz para pagar, vai ter um telefone, vai ter uma coisa ou outra, então a pessoa tem que catar e tem que mexer o moio. Esse é o recado que eu deixo para todo mundo aí, certo? As imagens são dele, Fernando Fernandes. A reportagem é minha, Cleiton Agostinho, para o TVG Notícias. Música 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 Música